Olá meus amigos, estamos aqui no canteiro de obras do Residencial Fait, Residencial Fait que está sendo construído na rua Ernesto Mute, seu filho, aqui no centro da cidade de Juiz, bem pertinho do estádio de São Luís, a uma quadra e meia da avenida 21 de abril, zona central, a prédio construído com alto padrão de qualidade, vocês podem perceber que já estamos na caixaria do primeiro andar do edifício, o edifício está programado para ser de 4 andares com gás individual, água individual e todo o padrão de qualidade da Construtora Scherer, vem para a Construtora Scherer, reserve já o seu apartamento em zona nobre da cidade.